Nos meus mandatos parlamentares, o tema da educação sempre foi trabalhado com muito carinho, com muita prioridade, particularmente as escolas técnicas. Eu sou engenheiro de formação e conheço a qualidade da formação nas escolas técnicas federais. No governo do presidente Lula, nós assistimos a uma enorme expansão das escolas técnicas federais em nosso país. E eu, como parlamentar, contribuí muito para que nós pudéssemos abrir novas escolas e novas vagas. Eu poderia citar Realengo da cidade do Rio de Janeiro, Petrópolis, Friburgo, Valença e diversas outras cidades do estado do Rio de Janeiro que recebemos escolas técnicas para os nossos jovens. Desta forma, nossos jovens podem ter educação de qualidade e sair da escola técnica com uma profissão de excelente qualidade.